Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Arrependimento não é remorso, não é apenas a dor por ter constatado que fizemos algo errado É a consciência de que sem Cristo, sem a obra da cruz Sem Deus ter provido um Cordeiro Nós não temos capacidade em nós mesmos de ser salvos Às vezes a gente banaliza muito o Evangelho dizendo Jesus te ama Jesus deu a vida por você E eu já vi algumas pessoas perguntando Mas de que que a gente precisa ser salvo? Pra que que a gente precisa ser salvo? Nós somos salvos, nós precisamos de salvação Porque nós herdamos a morte do primeiro Adão Então a morte entrou pro nosso DNA Na hora que Adão, o primeiro homem, escolhe desobedecer a restrição de Deus Nós herdamos a morte Por isso que ninguém é eterno antes de Jesus Até Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, morreu, voltou ao pó E a nossa esperança é que assim como Jesus ressuscitou Um dia nós também seremos ressuscitados Por causa da obra da cruz Não no nosso mérito Nós nunca conseguiríamos reconstruir o caminho de acesso a Deus novamente Pelos nossos esforços, pela nossa gentileza, pela nossa boa obra Pelas nossas ações Então não basta ter bom caráter Não basta ser bonzinho Vocês já ouviram a frase, né? De boas intenções o inferno está cheio Isso é um ditado popular, isso não é bíblico Mas tem tudo a ver com a realidade bíblica Tem pessoas boníssimas Que foram consideradas Que foram encerradas no inferno Nossa, mas isso é injusto, Helena Vale a gente lembrar, gente Que quem inventou o conceito de justiça é o próprio Deus Se ele realmente fosse aplicar a justiça Nenhum ser humano mereceria viver Nenhum ser humano mereceria permanecer Porque mesmo nós somos sendo bons No nosso próprio conceito, vamos dizer assim Nós desejamos mal Nós somos egoístas Nós temos pensamentos horrorosos Nós desejamos a morte, às vezes De quem a gente julga pior do que a gente Então por aí a gente vai vendo que a nossa justiça Ela é incompleta Ela é parcial Ela seleciona uns E a gente se acha tão bom Que a gente acha que a gente pode dizer Quem vai pro inferno e quem vai pro céu Nós não temos essa autoridade Nós não temos essa autoridade A gente pode desconfiar De acordo com a palavra de Deus De que alguém está vivendo um estilo de vida Que é contrário à palavra de Deus Mas eu costumo dizer Invista todo o seu conhecimento Para combater o seu próprio pecado Porque nisso você já vai gastar bastante tempo Mas a gente é tão Quando a gente fica observando o pecado alheio Comentando o pecado alheio Isso já mostra como nós somos orgulhosos E como, mesmo que secretamente A gente se junta e superior Sabe a história do mau óleo? Todo mundo sabe que você tem mau óleo Menos você E assim é a história do pecado A gente não percebe o nosso Mas percebe prontamente Por isso que Jesus quando está ensinando Ele fala assim Olha Tira primeiro a tora que está no seu olho Para você então enxergar direito E ver o cisco que está no olho do seu irmão Ter uma tora no olho e perceber Não perceber, mas perceber o cisco Na vida do outro Gente, é uma coisa comum Todos nós aqui fazendo Todos nós Quando a gente vê uma pessoa Que tem um estilo de vida Radicalmente contrário Aquilo que a gente sabe Que a palavra de Deus ensina Imediatamente a gente identifica O estilo de vida pecaminoso Contrário E não estou dizendo Que isso deve ser ignorado A gente deve saber julgar O que é certo e o que é errado Para a gente escolher o caminho certo Então, esse é o tipo de julgamento Que a gente tem que aplicar Discernir entre o que é certo e errado Conforme a palavra de Deus E escolher o caminho da vida Ao invés de escolher o caminho da morte Mas mesmo assim Nós não somos capazes De salvar a nós mesmos E nós estamos em Corazim Corazim foi uma das três cidades Que Jesus condenou É tão interessante Que a gente estava falando ali no ônibus Nós vamos para Corazim E a gente imediatamente Se lembra do texto Do Evangelho de Mateus Que diz Ai de ti Ai de ti, Corazim Só que a gente esquece Que Jesus condena Não só Corazim Mas Bethsaida E Cafarnaum Que foi a cidade Que a gente acabou de sair dela E eu gostaria de deixar Com vocês o texto Lembrar vocês A partir do verso 20 Do capítulo 11 de Mateus O texto diz assim Então Jesus começou A denunciar as cidades Onde ele havia feito muitos milagres Pois não tinham se arrependido O arrependimento É a convicção De que se precisa de salvação O arrependimento É a consciência De que em si mesmo Nós não temos recursos Que gera uma mudança de direção Uma mudança de vida Converter Não é mudar de religião Converter É mudar de caminho Você está seguindo Achando que você é justo Achando que você está no caminho do bem Ai você encontra com o justo E com o caminho do bem Que é chamado Jesus Cristo E ai a luz se acende E ai a luz se acende E você vê o seu estado miserável Eu até pensava que eu era boazinha Mas agora eu estou vendo Que não E Jesus te convida Então negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga Vem cá Muda de direção Para de viver Correndo atrás dos seus projetos Dos seus sonhos E confiando na sua própria bondade Olha onde eu quiser E pisa Atrás de mim Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Quem quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Essa é a maior dificuldade Primeira coisa que a gente não quer negar É nós mesmos A gente não quer saber desse negócio De abrir mão de nós mesmos Porque confiamos em nós mesmos Achamos que a gente sabe das coisas Achamos que a gente já tem consciência Confiamos na nossa própria bondade Confiamos nos nossos próprios projetos Então essa primeira parte Negue-se a si mesmo Ou seja É abrir mão do que você pensa que sabe Abrir mão da bondade Que você pensa que tem Abrir mão da justiça Aos seus próprios homens E seguir a Cristo Observar quem ele é Observar como ele vive Observar como ele anda Nunca houve tanta necessidade De se cristianizar cristãos Carregamos o nome de cristãos Mas nada do caminho da cruz Nada do exemplo de Jesus Nós não somos parecidos com Jesus Nós estampamos Jesus nas camisetas Nós cantamos sobre Jesus Nós nos reunimos em nome de Jesus Mas no dia a dia No tete a tete Nos relacionamentos interpessoais Nós temos muito pouco ainda Do caráter de Jesus em nós E o desejo É que o Espírito Santo O desejo de Deus É que o Espírito Santo Que nos foi otorgado Nos ensine toda boa obra Nos convença E nos faça frutificar Nessa nova jornada Onde nós vamos observando O espaço de Jesus A vida de Jesus Nós vamos nos estudar de mim Como nós gostamos de um ídolo Como nós gostamos de um pastor Para imitar Como nós gostamos de um ídolo pop Para se inspirar Se inspire em Jesus Porque o apóstolo Paulo Na sua ousadia E ele sabe o que ele estava falando Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo Será que a gente pode dizer isso hoje? Será que eu posso dizer para vocês Olha gente Pode olhar para mim Porque eu estou olhando E vivendo exatamente Como Jesus quer que eu seja E eu não tenho coragem De falar com o apóstolo Eu ainda estou bem atenta Aos passos dele Mas de vez em quando Eu escorri De vez em quando Eu fracasso miseravelmente De vez em quando Eu sinto raiva De vez em quando Sabe Eu faço a oração Que João fez Eu devo mandar Caio fogo do céu E Jesus pergunta para João Nesse episódio Que espírito sou Sério que vocês estão pedindo Para eu matar todo mundo Em Samaria Porque eles não quiseram Achar um lugar para eu ficar Isso mostra A nossa humanidade Nós somos Pedro Nós somos João Nesse episódio Nós temos nossos momentos De querer vingança Por isso que é tão importante A gente não apenas ter tido Uma experiência De novo nascimento Mas caminharmos Na santificação A obediência E pedindo todos os dias Que o Espírito Santo Foge de Jesus em nós O Espírito Santo de Deus Ele não foi feito Ele não foi otorgado Apenas para nos dar Sensações de bem-estar Sabe? Apenas para nós experimentarmos Os dons O Espírito Santo Nos foi enviado Para que Ele nos ensinasse Todas as coisas Nós cremos Porque fomos convencidos Pelo Espírito Mas a obra do Espírito Não para no convencimento Sobre a salvação Sobre a redenção Sobre a reconciliação Mas também para a santificação O Espírito de Deus Quer formar Jesus Tecer Jesus em nós Até a gente começar a reagir Como Jesus reagiu E por que Jesus é tão duro Com essas cidades? Ele começou a denunciar As cidades onde Ele havia feito Muitos milagres Pois não tinham se arrependido Que aflição as espera Corazine e Bethsaida Porque se nas cidades De Tiro e Sidon Tivessem sido realizados Os milagres que realizei em vocês Há muito tempo Seus habitantes teriam se arrependido E demonstrado isso Vestindo panos de saco E jogando cinzas Sobre a cabeça Eu lhes digo Que no dia do juízo Tiro e Sidon Serão tratadas Com menos rigor Que vocês E você, Cafarnaum Será elevado até o céu? Não Descerá até o lugar dos mortos Porque se na cidade de Sodoma Tivessem sido realizados Os milagres Que realizei em você Ela estaria de pé Ainda hoje Eu lhe digo Que no dia do juízo Sodoma será tratada Com menos rigor Que você Uau Isso é assustador Porque nessas cidades Nessas três cidades A gente vê O ministério de Jesus fluindo Jesus curando Jesus Como os próprios meninos falaram lá Onze dos milagres de Jesus Foram só em Cafarnaum Quantos milagres eles viram? E a gente fala assim Que absurdo Que absurdo Eles viram Jesus Andando na terra Eles viram tudo que Jesus fez Ele viu Viram curando na sinagoga Viu curando na casa de Pedro Quando depois que a sogra de Pedro É curada Levanta Começa a ser vírus Depois Eles trazem as pessoas Da cidade Para que Jesus As curasse Nós somos essas pessoas Quanta coisa Deus já fez por nós E em nós E nós ainda não Não crescemos Quantas coisas Deus já realizou Na nossa vida E quando A primeira coisinha Dá errado A gente já está reclamando A saudade do Egito Quantas coisas O Senhor já fez Já falou Já restaurou Já curou Já trouxe mudança Na sua casa Na sua família Mas você continua Com o seu ponto de atenção Naquilo que ele ainda não fez Na oração Que ainda não foi Respondida Segundo o seu desejo Nós vimos milagres também A gente acordar todo dia É um milagre Mas eu estou dizendo De cada um de nós Que já deve ter acesso Pelo menos A uma história de milagre A uma história de sobrenatural Essas histórias Muitas vezes são propagadas Hoje pelas mídias sociais A gente consegue ter acesso A pessoas que estavam desenganadas Pelos médicos E foram curadas Nós temos aqui Entre nós Pessoas com decreto de morte Deus foi lá e mudou a história Deus foi lá e ressuscitou Os médicos A Valéria estava contando Para a gente Na passagem do Egito Que ela teve meningite E ela tinha perdido a morte E ela tinha perdido a mãe A avó Ela estava internada Em estado terminal de câncer A mãe e a avó E ela foi diagnosticada Com aquela meningite mais agressiva Num surto Que houve em Belo Horizonte Há muitos anos atrás Que houve em Belo Horizonte E aí Sobre a Valéria Sobre a Valéria Mas sem tocar na Valéria A Valéria não mexia mais O pescoço para baixo Ela só mexia a cabeça Mas os membros Já não respondiam ao comando E depois que essa mulher orou Poucas horas depois Ela sentou na cama Começou a balançar as perninhas O pai viu Pôs ela no chão Ela começou a andar para trás O médico falou O pai pensou Ficou sequelado Andou por umas duas horas Para trás Daqui a pouco Ela começou a andar para frente De novo No dia seguinte Na noite Ela estava de aula Aí a Valéria Foi chamada Para dar esse testemunho Muitos anos depois Numa comunidade Muito simples Lá de Belo Horizonte E quando o irmão mais velho dela E o pai dela Contavam a história para ela Ela pensava Foi uma mulher Foi nada Foi uma enfermeira Foi nada Foi um anjo Que foi lá orar para mim E ela estava testemunhando Sem pôr o nome dela na história Contou todo o testemunho E no final Da história toda Que ela contou Ela falou assim Essa menina Que o Senhor ressuscitou Sou eu E a igreja glorificou de fé E foi aquela benção E veio uma mulher Andando pelo meio do corredor Muito prazer te conhecer Eu sou enfermeira Meu Deus Meu Deus E ela falou Para que não houvesse dúvida Seu primo chama tal Seu irmão chama tal Eu pedi uma foto sua Colei no meu caderno de oração Comecei a orar por você Deus me deu uma direção específica Para eu ir lá orar por você E está aí a galera Para contar As maravilhas do Senhor E o Senhor mostrou para ela Não foi um anjo não Eu não sei Algum Alguém Algo Uma filha minha Obedinha E deu a ela a alegria De saber De poder abraçar Aquela que havia orado por ela Deus faz milagre Deus faz milagre E a gente escuta esses testemunhos O coração ficou aquecido agora Mas você vai fazer o que com isso? Será que é isso que a gente traz A nossa memória Quando a gente está diante De uma paz? Será que é o poder de Deus Que a gente traz A nossa lembrança Quando estamos diante Do desespero Ou da negativa De uma oração? Ou será que a gente Ergue os punhos para Deus E fica preocupando Deus? Está vendo? Por que Deus é amor? Por que Deus é justiça? Eu estou orando Estou pedindo Deus não faz o que eu quero Porque Deus não é gênio da lâmpada Minha amada Deus não existe Para satisfazer Seus sacrifícios Seus desejos Seus sonhos Deus é Deus Ele existe muito antes De a gente ser formado E Ele continuará Existindo imutável Depois que nós virarmos poeira A gente tem que entender Essa relação com Deus Que é uma relação De amor De misericórdia De graça e bondade Mas Ele continua sendo o rei Amém Deus não é um cara legal Como a atriz Recentemente Te descreveu Ah Deus é um cara legal O fã clube dele é teu problema Deus não é um cara legal Querido Te deram um evangelho fake Um evangelho raso Deus é o todo poderoso O excelso O magnífico O tremendo E sendo mesmo Tão grande Teve misericórdia Do verme que eu sou E me fez filha dele E por isso Eu sou grata Eu manifestei o amor Eu manifestei o amor do Pai Para vocês Aquela multidão Andava atrás de Jesus Atrás de milagre e pão Mas não reconheciam Que Ele era o Messias de Deus E que elas precisavam De arrependimento E quantos de nós Andamos assim Atrás das benesses do Senhor Atrás da bênção Da saúde Da graça Do emprego Do dinheiro Da oportunidade Nós estamos amando As coisas que Deus nos dá E não ao Deus Que nos dá as coisas Isso está errado E aí a gente vive Essa vidinha miserável E religiosa Causando mais dano Do que benção Sendo mais treva Do que luz E o Senhor nos trouxe Nessa cidade Que Ele Condenou Porque não entendeu O que recebeu Não entendeu Que aquilo que estava Sendo manifestado Diante dos olhos delas Não era apenas Para suprir Uma necessidade imediata Mas para suprir Uma necessidade eterna Elas estavam só de olho No pão e no milagre No pão e no milagre Mas numa vida eterna Que estava fluindo Ressuscitando o homem Da morte Trazendo o homem da morte Para a vida Trazendo da miséria Para o triunfo Trazendo Da Como é que é a palavra Gente Quando você Da peregrinação Da vida errante Para a reconciliação De filho e pai E Em 2019 Eu vim nesse lugar Pela primeira vez E eu tive a honra De ser surpreendida E plantar uma Oliveira Aqui em Corazim Eu não sei se ela vingou Daqui a pouco Vamos lá ver Se ela aguarda ela direitinho Na pandemia Ou deixar ela morrer Se ela morrer A gente vai plantar outro Na próxima vez A gente não desiste A gente não desiste Amém gente? Amém E aí eu escrevi um texto Quando fez um ano No dia 7 de setembro De 2020 Fez um ano Que eu plantei a árvore E eu escrevi no meu Instagram Assim Há exatamente um ano Plantei uma oliveira Em Corazim Um paradoxo Corazim Corazim Fica a 4 quilômetros Ao norte De Telrum Cafarnaum Sobre o mar da Galileia Suas existências ruínas Abrangem as de uma sinagoga Jesus operou sinais maravilhosos Em Corazim Mas pela incredulidade Dos seus habitantes Denunciou a cidade Juntamente com Cafarnaum E Betsaida Por terem testemunhado Muito dos seus milagres E terem ouvido Muito dos seus sermões Sem que se arrependessem Mateus 11, 21 a 24 E Lucas 10, 13 Nos dizem sobre isso A oliveira é uma árvore Da família das oleáceas E produz azeitonas Que são usadas Para fazer azeite Tem pouca altura E tronco retorcido É uma árvore Com forte simbolismo Devido a sua durabilidade Mesmo que se queime Ou corte uma oliveira Ela é capaz de brotar Novamente de suas raízes Por isso mesmo Representa perseverança E fidelidade Sob qualquer circunstância Eu era Corazim Dentro da igreja Ouvindo os ensinos de Jesus Presenciando o seu agir Mas vivendo da minha própria maneira Insistindo em levar meus fados E seus efeitos em meu coração Como fruto da oliveira Jesus se deixou esmagar Para me dar vida Para trazer recomeço Ao que parecia morto Plantar uma oliveira em Corazim Me fez entender Quando o arrependimento acontece Genuinamente A vida brota novamente Ainda que queimada Ou cortada A esperança floresce E o fruto rompe Não apenas para evidenciar o ganho Mas para liberar azeite Sob a prensa Na vida de outros Quanto significado Aquele momento me trouxe Nos arrepender É renascer E renascer Para algo maior Que nós mesmos Renascer Para nos derramar Quando as circunstâncias Nos prensarem E é tão interessante Eu ser trazida aqui Em 2022 De novo nesse lugar Num momento de prensa Na minha vida Quando o Senhor nos prensa É para a gente liberar a óleo É para a gente liberar a vida Nem a nossa dor Nem as nossas questões Serão desperdiçadas Mas isso só acontece Se nós estamos percorrendo O caminho do arrependimento Eu volto a dizer Arrependimento não é remorso É mudança de direção É mudar a vida O jeito que pensa O jeito que age Mudar de vida Mudar de direção Parar de confiar Na sua justiça própria Contemplando o Senhor Ser transformado A sua semelhança Pela obra do Espírito Em nós De fé em fé De glória em glória Vocês vieram para essa viagem Buscando uma experiência sensorial Muita gente tem Nessa expectativa Eu vou no lugar Eu vou no lugar que Jesus Foi Eu vou nas cidades Onde ele esteve Eu vou navegar Sobre o mar Que ele navegou Mas Deus é tão lindo Que como a Ruth Bem já disse Eu não vou ser redundante Você pode acessá-lo Onde você estiver Será que a gente tem feito isso? Será que o que nós já experimentamos Em Deus Até aqui Tem produzido fruto? Você está melhor hoje Do que você era Cinco anos atrás? Você está mais santa hoje Do que você era Há três anos atrás? Seu vocabulário mudou? Sua reação mudou? Não tente fazer isso Por si mesmo Você vai fracassar de novo Mas se expunha Se expunha a obra do Senhor Vai para a roda do oleiro Deixa Deus colocar as mãos em você Deixa ele te confrontar Deixa ele te curar Tem hora que vai doer muito Que o Espírito Santo Vem e te convence De uma maneira assim Você está errada Olha o orgulho aí Olha a arrogância Olha esse coitadismo Esse vitimismo Que você fica nutrindo Ai coitadinho de mim Ninguém me ama Ninguém me quer Todos me rejeitam É a outra moeda do orgulho É você no centro Você precisa de ser babado Paparicado Você precisa de ser exaltado Pelos homens Você precisa de contar a vantagem Eu sei disso Eu já fui lá Eu sei de tudo Eu sei Ah já me disseram Ninguém pode te dizer Uma simples correção Aqui não vai lá não Pouco espinho Será que Jesus Era assim? A gente está tentando Parecer com Jesus Na nossa força A gente se esforça Se esforça Se esforça E se frustra Nós não somos capazes Mas anda com ele Anda com ele Anda com ele Andar com Jesus Não é ter episódios de fé Não é ir para Israel todo ano Andar com Jesus É uma relação íntima 24 horas por dia 7 dias por semana É querer saber Como é que ele se importa Tem vezes que eu falo Para Deus Deus O que é para eu usar? Tem dia que eu pergunto Para Deus Que roupa é para eu vestir? Espírito Santo Ah Helena Isso é bobagem É bobagem nada Ele é meu dono Ele é meu dono Um dia eu subi no público Para pegar A mulher falou assim Nossa na mensagem Não consegui tirar o olho Para o seu colar Eu falei Fracassei miseravelmente Por quê? Porque as vezes As roupas que a gente Carrega Chamam mais atenção Do que a palavra Que a gente anuncia As vezes o dom Que a gente Que Deus deu para a gente Para a glória do nome dele A gente sem perceber Usa para a nossa própria glória Gente São sutilezas Que se a gente Não está ali Todo dia Sabe Sendo restaurado E renovado E ganhando uma nova porção De Jesus em nós A gente não vai se livrar Desses carrapichos não Então se exponha Não queira só as mãos De Jesus Não queira só as obras De Jesus Não queira apenas Os milagres de Jesus A provisão de Jesus O livramento de Jesus Aceita o pacote completo A paternidade de Deus É completa Ela tem colo E ela tem vara Ela tem consolo E ela tem exortação Ela tem disciplina As maiores lições Que eu já aprendi De Deus Foi chorando E eu me lembro Quando a gente esteve Em Belém Se Deus quiser Talvez a gente vá lá Esse ano Uma pastora Contou pra gente Edméia também Tive uma experiência Com a dor de uma pastora Que estava com Uma ovelhinha Com a pata quebrada E aquela pastora Lá em Belém Ela contou uma história Pra gente Uma ovelha Quando ela é muito fujona O pastor Toma uma decisão radical Ele quebra a perna Da ovelha E aquilo dói mais nele Do que na ovelha Ele grita junto E foi aí que Edméia contou Que ela ouviu uma menina Quando ela morava Lá no Oriente Médio Ela ouviu uma menina No Iraque Ela ouviu uma menina chorando Ela sempre passava Com o rebanho dela Sempre passava com o rebanho E um dia ela viu O choro dessa menina E o choro dela Daquela menina Era porque a ovelhinha Tinha machucado a perna Não é isso Edméia? E quando Edméia Viu o choro Daquela menina E o compadecer Daquele coração Em relação Aquele animalzinho Ela viu o amor De Deus Para com ela Como Deus ministrou Edméia E aí essa moça Ela conta essa história Eu disse Mas como assim? O pastor O próprio pastor Quebra a perna Quebra Por quê? Porque aí ele vai ter Que carregar ela Pra todo lado Que ele vai com o rebanho Ela fica no colo dele Porque ela não consegue andar Então até ela se recuperar Ela fica no colo dele E depois que ela sara Ela nunca mais se aparta Que o senhor Não precisa quebrar Nossa perna Ele está Você acha que você veio aqui Por qualquer outro motivo Você acha que você veio Fazer turismo Você acha que você veio Passear Não tinha nada importante Pra fazer Vou lá Não se engane Você veio aqui E nós oramos Deus Quem não é pra ir Não deixa ir Olha aí Não deixa ir Me leva das confusões Jesus Agora Quem o senhor quer que vá Quem o senhor quer falar Leva Manda provisão Manda ajuda Manda recurso Leva senhor E usa minha vida Pela sua misericórdia E usa a vida De Edméia E usa a vida De quem o senhor mais quiser Pra manifestar a sua graça Deus te trouxe aqui Porque tem algo Que ele quer falar com você Ele está te convocando Pra algo Tem algo que ele quer curar Tem algo que ele quer restaurar Tem algo que ele quer confrontar Tem uma orelha Que ele tem pra puxar Tem um colo Que ele quer te dar Eu não sei qual que é o seu caso Mas ele te trouxe aqui Com um propósito E ninguém vai poder dizer Diante de Deus Eu nunca tive uma chance Sem ovo Recentemente Eu estive nos Estados Unidos Num teatro Tinha uma lancaça A gente está até sonhando Em levar caravana Eles fazem teatro Peças teatrais No livro da Broadway Bíblicas E nós entramos num teatro Eu saio do Brasil E eu quero ir a Lancaster Pra assistir as peças Que passam lá Nós entramos no carro De uma taxista Que tem 22 anos Que mora em Lancaster Ela perdeu a conta Das vezes Que ela foi levar pessoas No teatro E trazer pra cidade E vice-versa E ela falou assim Puxa, vocês vieram do Brasil Pra ver uma peça Aqui em Lancaster Você nunca foi Ela falou Nunca fui Nunca fui Os homens Muita gente Não vai poder Falar diante de Deus Eu não sabia Não, você não quis saber É diferente A gente não quer saber Porque sabe Ah, é teatro de igreja É coisa de pastor É coisa de Bíblia Quantas reuniões a gente Ah Olha lá A coisa dos crentes Nós somos indesculpáveis Porque Deus tá dando oportunidade Pra todo mundo Escolher Entrar no teatro Ser ministrado Ser convencido pelo Espírito Abrir uma Bíblia Às vezes ganhou uma Bíblia Tá lá O Salmo 91 Igual um patuá Não é pra ser igual um patuá É pra ler a palavra de Deus Entender o propósito de salvação É pra procurar dúvida onde tem É pra caminhar Nós somos indesculpáveis Porque nós somos de um país Onde a liberdade de religião é garantida Onde todo mundo pode ver a Bíblia Onde todo mundo pode entrar numa igreja Ninguém vai te condenar por entrar numa igreja Ninguém vai te condenar por carregar a Bíblia Então nós somos indesculpáveis Porque a oportunidade não nos faltou Como não faltou pra Corazin Como não faltou pra Bethsaida Como não faltou pra Cafarnaum Mas eles não quiseram E naquele grande dia do acerto de contas Vai ter mais rigor pra cidades que viviam declaradamente no pecado Como Sodoma Tirem esse dom Do que pra cidade onde houve grande manifestação do poder de Deus Então não pense você, meu irmão, minha irmã Você tem um cargo na igreja Você tem dez anos de crente E daí? Desculpa a honestidade, mas e daí? Isso não te leva pra Deus Que você não se sustente apenas com sinais maravilhas As histórias de milagres Que você não se contente apenas com as bênçãos A comida na mesa A oportunidade de fazer uma viagem como essa Que você não se detenha nas bênçãos e nos milagres Mas que contemplando o sacrifício da cruz Que a gente mude de direção E a gente realmente siga o mesmo Feche os seus olhos Faça uma análise de como você está vivendo o relacionamento com Jesus Eu não estou perguntando quanto tempo você passa na igreja O tempo passado na igreja Ele é consequência da vida vivida aos pés do Senhor Tem muita gente dentro da igreja que não vai subir Que não vai pro céu E tem muita gente fora Nós vamos ter muita surpresa Jesus não veio fazer recrutamento de funcionários Ele veio chamar os homens ao arrependimento E a filiação Nos tornando de criaturas a filhos de Deus Nós não nascemos filhos de Deus Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo É o que a palavra de Deus diz A todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus O Senhor que é fiel Começou a boa obra de Deus? Amém Sabemos que o Senhor é fiel para comportá-lo Amém, Senhor E se antes, ó Deus Da nossa parte, nesse tempo Que assumamos uma nova postura Diante da fé que proclamamos Diante da fé que proclamamos Que a gente assuma uma nova postura E dizemos realmente o Seu seguidor Negando a nós mesmos Tomando a nossa Sim, Senhor E seguindo Ensino a Deus que nós somos Amém Em nome de Jesus Amém 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 Amém